E essa maneira como o chinês decidiu lidar com as coisas nos assustou, em especial quando descobrimos a Covid-19, quando aquele pesquisador, aquele médico, enfim, descobriu, de repente, internado, morto, enfim, e como eles eliminam estes que estão ali prontos para atrapalhar o sistema. O que nós estamos vivendo hoje, Bogo, Daniel, e até para a gente discutir com a audiência, mundo afora é essa dominação de um sistema que a gente não consegue mais dizer, isso é da China, isso é da Rússia, eu tenho dito, Daniel, que vai muito além de Biden e Trump, vai muito além de Bolsonaro e Lula, é um sistema que tomou conta, por exemplo, Daniel, nós estamos vivendo no Brasil hoje, 4 a 0 a votação no Supremo Tribunal Federal, que descriminaliza o pote para uso de maconha, numa quantidade que eles estão entendendo, que eu não sei qual foi o estudo que eles fizeram, entre 25 e 60 gramas, que é para uso pessoal e não poderá ser enquadrado como crime, descriminalizando, fortalecendo o tráfico de drogas, porque é uma incongruência. Se há quem vai comprar, tem que ter quem vai vender, mas quem vai vender isso no Brasil se não está liberada a venda? A gente vai estar alimentando o tráfico. Então percebe, Daniel, estou falando do Supremo Tribunal Federal, é um grande sistema, é um grande esquema e aparentemente tem dado tudo certo para eles, Daniel. Olha, eu vou comentar contando uma história aqui para você rápida. Eu estava em Miami, eu morei em Miami muitos anos, saí de lá porque realmente a coisa ali, o liberalismo ali, as coisas ali não estavam mais encaixando. Um dia eu estava num posto de gasolina, estava ele e meu filho, eu dentro do meu carro e meu filho, perdão, eu fora do carro abastecendo, meu filho dentro do carro ouvindo música. De repente, eu ouço um barulhão, mas um barulhão assim. Na bomba do lado da minha, a bomba está aqui, aqui abastece um carro, aqui abastece outro. Ok. Ou seja, na mesma bomba, porém aqui. Um carro veio e deu no meio do pilar de metal que protege as bombas ali, para que algum idiota não bata na bomba, não aconteça um acidente, alguma coisa assim. O cara entrou no posto que nem um idiota e deu no meio do pilar. Ou seja, se não tivesse o pilar, ele tinha levado a bomba, eu, meu carro com meu filho dentro. Possivelmente, todo mundo teria queimado. Na hora que o cara abriu a porta do carro, ele desceu rindo e aquele cheirão de maconha. Ele e mais duas pessoas descendo do carro. Ou seja, eles estavam consumindo maconha dentro de um carro, dirigindo e entraram dentro de um posto de combustível. Eu contei essa história, inclusive, em uma entrevista que me fizeram por causa disso, desse acidente mesmo. Você tem ideia do quanto esse tipo de atitude pode impactar na vida das pessoas? Você imagina, você que está ouvindo a gente aqui, seu filho saindo à noite para ir num restaurante com a namorada, ou num bar com os amigos, e aí cruza uma pessoa dessa que está só com, como o Borgo falou, 30 gramas aí, 60 gramas de qualquer droga que seja, é para consumo, né? E aí esse infeliz consome aquela droga, mesmo que não seja para traficar, ele só consumiu aquilo, dirigindo, e aí ele dá no meio do carro, que está seu filho com a namorada, Deus o livre, guarde aí, sua mãe, seu pai, você mesmo, ou num posto de gasolina do lado do seu prédio. Vai voar seu prédio para tudo quanto é lado, porque uma pessoa resolveu se divertir, recreacionalmente, consumindo uma substância que pode alterar a consciência e a reação dele. É muito complicado isso, muito complicado mesmo. Fala, Borgo. Doutor Daniel, bom dia, é um prazer falar contigo. Bom dia, Borgo, o prazer é meu. Aí nos Estados Unidos, como é uma federação mesmo, o americano tem a possibilidade, bom, está no Estado, aquele Estado ali é liberal, ele aceita isso, aceita aquilo, ele muda de Estado, né? Aqui, infelizmente, nós não temos essa federação e aí o país inteiro tem que sofrer com o que está acontecendo. Mas eu recebo alguns vídeos atribuídos aí a cidadãos americanos, Estados Unidos, de pessoas utilizando, acho que aquela droga K9, enfim, pessoas que parecem uns zumbis ao ar livre ali. E dizem que vêm dos Estados Unidos. O senhor chegou a reparar algo? Isso aí procede mesmo? Existem em alguns estados a liberação? Essas pessoas dependentes químicas na rua, como nós temos aqui, Cracolândia? Como é que é a situação da droga nos Estados Unidos, doutor? Borgo, é assim, ó. A K7 e a K9, eu acompanhei bastante isso aqui, porque eu tenho muitos amigos que trabalham aqui na polícia e eles acabam comentando isso. Tanto a K7 como a K9, elas foram desenvolvidas no norte do México, fronteira com o Texas, tá? A origem delas são os cartéis ali, que, na minha opinião, hoje são as pessoas... Imagina o PCC, multiplica por 10. É o que aqueles cartéis hoje estão se tornando. É um grande risco. Eles trabalham não só com produção, como tráfico de drogas, humano e de órgãos. Ali é bem complicado mesmo. Temos aqui, sim, muitos estados liberais. É só a gente olhar o que está acontecendo na Califórnia, o que as pessoas estão fazendo. E o grande problema ali é o crime que vem além disso. Então, hoje a gente percebe aqui no Texas muitos pequenos furtos, principalmente na área lá de baixo do sul, que é a fronteira com o México, e mais para os downtowns, para os centros das grandes cidades. São furtos principalmente relacionados a peças de carro. Então, a gente vê muito acontecendo isso. Se acorda de manhã, o carro está com os quatro discos de freio no chão, porque roubaram as quatro rodas e os pneus para vender, trocar isso por droga. São os craqueiros, que a gente chama aqui dos crackers. A gente vê isso muito acontecer. Mas Califórnia, a gente vê muito roubo, com a mão armada, com violência. Muitos furtos dentro de lojas. As pessoas entram, pegam e saem correndo. Essa é a realidade. Eu estive na Filadélfia há três semanas atrás. Filadélfia está exatamente assim como você falou, zumbis. É assustador. Você entra na rua, você passa na rua, é rua normal de circulação. Você vê muitos drogados, muitas seringas no chão. Eu vi muitas, muitas, muitas seringas no chão. E muitos daquelas... Os pinos. Os pinos. É. Parece uma bala de fuzil. Sim, é um spin-off. É um spin-off que chama. Onde eles guardam as drogas ali, só que a ponta deles... Eu até perguntei isso para um policial, ele me disse que aquilo ali eles vendem crack, mas eles não tiram de dentro daquilo. Eles cortam a pontinha aqui para colocar na boca e queimam o crack ali dentro daquilo mesmo. E aquilo ali vai derretendo. Então você acha só o plastiquinho com a pontinha e o resto derretido. Você deu um monte disso na rua lá, é uma tristeza absurda. Agora... Se as pessoas não se conscientizarem, nossa próxima geração está acabada. Daniel, mas o americano aceita isso. Por que eu estou dizendo? A gente sabe que tem uma parcela que nem sabe o que é ser conservador, que não entende quais são os valores, como Deus, pátria, família, liberdade, enfim, a família como a base de tudo. O americano tem aceitado isso. Por quê? Um amigo recentemente esteve em Nova Iorque. Nova Iorque está liberado o consumo à venda e o consumo de maconha. Os caras estão fumando maconha e fazendo selfie, vídeo, provocando a polícia nova iorquina do lado da polícia, como se estivesse simulando um abraço no ombro do policial e fumando maconha para dizer aqui pode. Veja, num tripudiar da segurança pública que eles estão nitidamente, como o Daniel colocou. Você imaginou ouvir do Daniel, que mora no Texas, um dos estados mais seguros dos Estados Unidos, que você pode acordar e o seu carro está sem as rodas? Veja, a gente está falando de coisas que acontecem aqui, aqui, onde perdemos o controle. Mas nos Estados Unidos, o americano não vai se voltar contra isso não, Daniel? Aqui no Texas, a gente já tem visto muito, Pitoli, a questão do... das pessoas voltarem a ostentar armas em público. Durante dois anos, eu não vi ninguém, mas eu comecei a ver de novo. nós temos visto muita intolerância aqui com relação a isso. Eu já presenciei muitas vezes, principalmente as pessoas de mais idade, tomando atitudes mais agressivas de... nessa molecada que faz besteira, tá? Isso eu já vi acontecer. Mas em outros estados, infelizmente, não. Eu não sei por quê. Califórnia está muito triste ver as coisas. Na Filadélfia, eu te juro, eu me assustei. Eu vou me sentir mais à vontade andando... Não estou brincando, não. Eu vou me sentir mais à vontade andando em São Paulo do que andando na Filadélfia novamente. Eu fiquei realmente muito, muito, muito assustado com o que eu vi ali acontecer. Aqui é proibido, é crime você estar com uma lata de cerveja. Qualquer bebida alcoólica na mão aparente. Você precisa... Se você quiser beber em um lugar público, você tem que colocar dentro de um saco e aí você beber. Você não pode estar com nada alcoólico na mão. Eu vi lá diversas pessoas, diversas na rua, com garrafa daqueles whisky vagabundo que você compra por dois dólares, diversas tomando e diversos cacos de vidro no chão. Então, você anda desviando das agulhas, dos negocinhos de plástico lá de craqueiro e dos cacos de vidro que as pessoas estão bebendo na rua. uma garrafa na mão. A gente... Tem que ter um levante, não é possível, Daniel. A gente vai perder essa batalha? Isso é, isso é. Também acho. Também acho. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel colocou uma colônia de pulgas atrás da minha orelha agora. A gente tem que discutir esse assunto. A gente não pode ficar sem se incomodar, sem se indignar. Você vê a riqueza da informação, né? Pegando uma pessoa que está lá no Texas, nos Estados Unidos, passando a realidade para a gente. É mundial o problema. É muito importante. É uma doença mundial. Daniel, obrigado, viu, querido? Obrigado a vocês. Um grande abraço.